Na segunda-feira foi realizado o arbitral do Campeonato de Suíço da 1ª Divisão do Sincomar, que terá início no dia 30 de janeiro, com a participação de 12 equipes. Estamos vindo forte, renovamos a equipe em relação à 2ª Divisão. O pessoal aí novo que a gente conseguiu trazer para o nosso time, a equipe está treinando e vamos ver o que a gente faz nesse primeiro ano na 1ª Divisão. Olha, a gente vai tentar montar uma equipe forte, já que a gente fez uma parceria, uma fusão com Lojas Mil, pegar alguns atletas, aproveitar alguns atletas e tentar buscar o título esse ano. Já faz alguns anos que a gente está tentando buscar e não conseguimos. Esse ano, se Deus quiser, vamos tentar chegar nas cabeças. É, a gente vai participar com a mesma vontade de todos os anos. Todo mundo está com dificuldade de encontrar atletas que trabalham no mercado, mas o Camilo vem forte para brigar pelo título. Olha, como todos os anos, a gente está entrando para competir, não só para competir, para ganhar o campeonato. Você acredita que dá para levantar o caneco esse ano? Apesar das regras dos homens aí, que a gente não pode contratar, né? Vamos dizer, os jovens talentos, a partir agora do mês de janeiro, nós vamos encarar o campeonato, né? Como todos os anos a gente encara, para ver se obtemos lá o final, o caneco, né? O que nós esperamos é aquilo que todos os anos anteriores ocorreram, tá? Um campeonato bem disputado, com arbitragem excelentes, e quem vai vencer sempre é o melhor. E eu desejo isso a todos. Ai no gol! Ai no gol! Ai no gol! Ai no gol! 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 Gol!